Aqui é a beira da cerca do exército, olha a mimosa aí, a flor violeta como tá bonita. O que a vista dá, perder de vista é só ela. As abelhas visitam demais, adoro esse tipo de planta. Pessoal, hoje eu tô de bike, olha aí, ó. Olha o tanto de flor aqui, ó. Vamos olhando, tô fazendo uma pista nova aqui. Olha aí a flor. Só a mimosa. Tô fazendo aqui uma via, disse que é pra saída de passar a linha de ônibus. Mas olha aí, ó. Aqui é o exército brasileiro. Onde fica a área de Caatinga, não é mais a única, não. Olha só que coisa maravilhosa. Isso aqui eu tenho que dizer pra vocês, olha aí, ó. As abelhas visitam demais isso aqui. Olha aí, ó. Outras flores também, mas pra dar uma minota essa mimosa aqui, ó. Olha aí as flores. Isso é a extensão toda. Aqui tá perto de casa já. Vem perto da minha casa. Olha aí, ó. Espetáculo. Tá, é bonito. Pode olhar aí que... Isso aqui é toda essa mimosa. Eu vou sortear uma semente pra uma pessoa aí. Felizado vai poder fazer uma plantação. O que eu falo é que ela é temporal, se não for temporal. É trimestral, no máximo trimestral. Ainda tem vagas aqui, ó. A gente tem que ver. Mas aí, ó. Olha aí como é que tá. Na frente é que a gente vai ver. Só que a gente tá na estrada de terra. Ó aqui, ó. Como é bonita. Ó, isso aqui é outro tipo de mimosa. Amarela. Aqui, ó. Tem uma amarela. Isso aí, ó. Aí, ó. Olha esse espetáculo aqui, ó. Olha quanta de flor aqui, ó. Olha. Olha. Eita menina. Agora aqui tem um pé de ninho. Não podia ser diferente, mas tá um pé de ninho aqui. Mas aí, ó. A planta é em plena seca. Nós estamos nos dias 11 de setembro. Olha aí, ó. Se eu andar aqui, quilômetros e quilômetros aqui dentro dessa reserva, eu vou encontrar essa planta aí, ó. É muito boa para as abelhas. Porque já tá tarde. Mas é que a porta ali na frente a gente vê. Abelha, ó. Tem vagem nova. Vamos parar aqui para a gente dar uma olhadinha aqui. Esse espetáculo. Olha aqui, ó. A gente... Com o sinal que eu já mostrei para vocês, ó. Aqui tem a vagem. É uma leguminosa. A flor na frente. Olha o botão floral. E com detalhe aqui, ó. Portanto, vocês entenderem isso. Ela falou, não é como a jurema preta, que é uma semana, não. Aqui, ó. Ela tem flor, ó. Tem aqui, ó. Os botões florais, ó. E aqui vai nascendo mais, né. Demora muito tempo. Não vai ser difícil da gente encontrar aqui, ó. As abelhas aqui nessa aqui, não é. Ok? O horário é muito quente, mas... A parte da gente ver aqui, ó, uma abelha. Tá muito quente. E petrolina. Dá um pouquinho que eu já tô chegando na entrada da minha casa. Tá tremendo, que eu tô pedalando. E aí ainda tem força nos cambitos. Lamentavelmente o pessoal joga lixo. Aqui, ó. Só olhando aí, ó. A flor é bonita. Só girando aqui a câmera rapidinho. Ali é uma lágua que eu disse de tratamento. Nunca foi. Tô fazendo muitas casas. Minha casa é ali na frente. Depois daquela... Aquele prédio branco. Ali perto. Então as abelhas vêm. Elas chegam aqui quando é de manhã. Amanhecendo o dia, a gente já tá vendo elas... Com carregamento de pólen. Porque aqui ela é... Característica das leguminosas. Produção de muito pólen. Nesse horário a gente não vê. Abelha aqui não tem ápice, não tem nada. Porque aqui pertinho desse mato aí tem ápice pra caramba. Cheio de africanizada. Portanto, lá eu não posso nem fazer alimentação coletiva pra minhas abelhas fizeram. É suicídio. Por mais que eu tenha cuidado, elas chegam só muito rápidas. São muito ágeis. É perto. Então é isso, pessoal. Só pra mostrar aí. Essa minha mostra é muito bonita. Show mesmo. Excelente. Ali tem semente madura, tem semente verde. Tem todo tipo. É um vídeo diferente, um vídeo pedalando, né? Eu faço vídeo pilotando, hoje é pedalando. E aí Obrigado.